Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, Espírito Santo de Deus. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me em Teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me em Teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, Espírito Santo de Deus, vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Espírito Santo, vem, 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 E aí